olá pessoal bem vindo à cozinha da vovó maria hoje vamos ensinar vocês a fazer um empadinha doce é sabor é leite condensado eu vou ensinar apenas dois sabores é leite condensado e romeo julieta e os ingredientes estão na descrição desse vídeo em uma tigela já coloquei aqui a manteiga vou colocar as gemas e o açúcar vou misturar aqui um pouco para que se agregue então gente agora o sal que é um pouco de nada assim só para realçar aqui o sabor agora vamos colocando farinha aqui aos poucos e misturando então gente agora vamos amassar para que fique aqui uma massa no ponto para estar forrando a nossa forminha e homogênea lembrando viu gente que a medida dessa xícara que eu medi aqui a farinha ela mede 200 ml então gente agora vamos acrescentar o creme de leite e aqui continuar aqui agora amassando com as mãos até o ponto então gente o ponto da minha massa é esse ela fica assim se quebrando porém consistente aqui ó que não não esfarela agora vamos pegar porções aqui de massa vamos abrir aqui ó com essa parte aqui da mão fica assim ó não muito grossa aí vocês pegam forminhas de tamanho desejado e vocês coloca aqui a massinha essas forminha já elas são de empada aí vem aqui ó ajeitando esse tamanho aqui é um tamanho assim para festa se vocês assim desejado tá fazendo ela maiorzinha para o lanche aí você fica à vontade aí ajeita aqui ó vem aqui com o polegar é tirando aqui o excesso de massa e já está nossa forminha aqui já forrada aí vamos reservar aqui no canto vamos fazer isso com todas as nossas forminhas gente olha para essa aqui que gracinha essa forminha aqui é para você estar fazendo quindim ou então mesmo uma empadinha aí esse tamanho assim ó que fica uma gracinha também para festa aí vocês vão fazer o mesmo processo com a massa se faltou no fundo vocês ajeita e vai ajeitando aqui ó com o polegar para que não fique a massa muito grossa ela dá um pouquinho trabalho assim para forrar porque eu tô de luva mas ó aqui agora vocês veem o mesmo processo com o polegar retirando aqui o excesso de massa ajeita e já está nossa forminha aqui forrada eu vou dar uma espada aqui colocar aqui no averiguar eu vou dar uma espada aqui no ver eu temos que tirar então eu uma feira de vir do celular Vamos lá. Vamos lá. Então gente, se você tiver dificuldade de abrir a massa na mão, tem outra dica da vovó Maria. Vocês pegam um saquinho para congelamento, eu já abri aqui, ó, com a tesoura. Aí vocês vêm e deixam aqui uma poçãozinha de massa para demonstrar para vocês. Aí vocês colocam aqui, ó, que essas massas sem amanteigar, sempre tem que ser aberta dessa maneira. Aí vem aqui com o rolo, passa aqui por cima e vai estar abrindo aqui a empada de vocês. A massa não pode ser muito grossa, nem também muito fininha. Já está aqui aberta. Aí vem aqui com a forminha da própria que vamos fazer a empada e vem aqui, ó, e corta aqui o disco de massa. Aí, ó, já ficou assim, ó. Aqui agora é só vocês virem na forminha aqui, ó, posicionar e ajeitar aqui, ó. É, vai aqui com a mão ajudando. Vai assim, girando, ó. Aqui vocês tiram o excesso. E já está aqui nossa forminha já preenchida. Gente, agora eu vou rechear a minha empada. É, eu vou apenas rechear a metade com o leite condensado. Se vocês, porque eu vou fazer em outro sabor, como eu já falei pra vocês. Se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo todas com o leite condensado. Gente, agora eu vou rechear a minha empada. É, eu vou apenas rechear a metade com o leite condensado. Se vocês, porque eu vou fazer em outro sabor, como eu já falei pra vocês. Se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo todas com o leite condensado. Coloquei o leite condensado em uma vasilhinha assim Um recipiente assim, já bicudinho aqui para facilitar Aqui eu venho aqui, ó E coloco até essa quantidade aqui Não pode encher demais porque elas vão crescer Aí vou fazer isso aqui com a metade aqui das minhas empadinhas Então gente, não pode estar enchendo demais porque senão elas vão transbordar Então gente, enquanto eu vou rechear as outras minhas 30 empadas Com outro sabor Eu vou levar essas empadinhas aqui que já está cheias com leite condensado Ao forno pré-aquecido a 180 graus Então gente, para minhas empadinhas no meu Julieta Eu vou precisar de goiabada Essa goiabada aqui tem mais ou menos 200 gramas Se ela for molinha, vocês só amassam E se ela for assim um pouquinho dura Aí vocês colocam uma colher de sopa de água aqui, ó Para ficar nessa consistência Não pode ser muito mole Agora eu vou E eu vou precisar também de requeijão cremoso Aquele que vocês compram no copinho Então gente, vamos pegar a nossa goiabada Colocar aqui um pouquinho no fundo aqui da nossa empadinha Aí vem aqui com um pouquinho do requeijão E coloco por cima Não encha também muito Porque é para que ela não transborde Então gente, agora eu vou levar minhas outras empadinhas No meu Julieta aqui ao forno Pré-aquecido a 180 graus Então gente, nossa empadinha já está aqui assada Ela demorou pouco tempo no forno Ficou mais ou menos uns 20 minutos Porque as nossas forminhas são bem baixinhas Se a forminha for mais alta A temperatura do forno é 180 graus Depende também muito do forno de vocês Então a menorzinha que eu fiz Olha que gracinha que ficou Essa de leite condensado aqui Baixinha que eu fiz uma dessa E a outra do outro sabor Outra coisa gente Essas empadinhas é muito fácil Para que está desenformando É vocês viram assim Já está desenformado Se não sair Aí vocês Vem com a faquinha aqui A ponta de uma faca de serra Gira aqui Já está toda solta Bem prático mesmo Para estar desenformando Eu vou desenformar essas outras aqui E vou arrumar uma bandejinha Para vocês se sentarem vendo Então gente Agora eu vou partir aqui Uma empadinha para vocês verem A de leite condensado A massinha está bem crocante Olha como fica isso Maravilhoso Agora eu vou partir A de Romeu e Julieta Que está aqui É uma beleza A massa bem fininha Olha para essa situação Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva aqui No nosso canal Deixa o gostei aqui embaixo E siga a gente Nas nossas redes sociais E também A vovó Maria Está aqui agradecendo A todos vocês inscritos E essa empadinha É para vocês E todas aquelas pessoas Também que estão chegando Agora no canal Da vovó Maria Tchau pessoal Hum 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 Hum